Primeiro passo, quando chegar nessa tela não clique em nada, apenas vá descendo até chegar nessa barra e clique nela. Segundo passo, depois que chegar nessa tela não clique em nada e espere os 8 segundos, depois clique em pular anúncio. Pronto, agora pode aproveitar o vídeo, continue assistindo para conhecer mais sobre o jogo. Vector 2 é um jogo de plataformas 2D onde você tem de tentar escapar de uma instalação de pesquisa repleta de armadilhas mortíferas, lasers, minas, elevadores. Tudo em seu redor está desenhado para trabalhar contra você. Os controles são exatamente os mesmos do primeiro jogo na saga. Sua personagem corre para frente sem parar. Basta deslizar para cima para saltar e para baixo para rebolar sobre as coisas. Também, por vezes, você pode deslizar seu dedo para frente para fazer com que sua personagem corra. Entre missões, você pode comprar todo tipo de diferente equipamento. Graças a algumas peças de equipamento experimentais, seu herói consegue escapar algumas situações mortais. Por exemplo, você pode escapar a um lazer ou a uma mina. Vector 2 é um jogo de plataformas realmente divertido que se destaca especialmente por suas suaves animações. Sua personagem corre, salta e se baixa com alguns movimentos realmente realistas. O que faz com que seja especialmente difícil vê-lo morrer uma e outra vez em níveis mais difíceis. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto, tamo juntos. 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 De graça e direto, tamo juntos.